É o Gazeta Entrevista, já de volta para mais uma boa conversa. Vamos falar agora sobre a eleição para a escolha dos conselheiros do Conselho Estadual de Saúde. Mas antes, tenho um recado para você que quer ganhar um carro zero quilômetro. Olha, a Recol Farma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade, é a promoção do carrão. Nas compras a partir de R$ 30,00 na Recol Farma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que vai aparecer aí na tela. É uma esporteja novinha que está esperando por você em toda a rede Recol Farma e no Barriga Verde. Na Recol Farma, só não vale para as compras de medicamentos em respeito à legislação. Os demais itens, todos você compra e concorre. No Barriga Verde, toda a linha de produtos, você compra e concorre. Então aproveite, participe. Boas compras e boa sorte. E agora eu chamo para cá o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Elenilson Souza. Por favor. Boa noite. Tudo bem, Elenilson? Tudo bem, graças a Deus. Pode sentar. Olha, eu já citei no início do bloco da eleição para a escolha dos novos conselheiros do Conselho Estadual de Saúde, que é composto por indicações de entidades que representam vários setores da sociedade. É um processo democrático, mas um pouco complexo. E o Elenilson vai explicar para a gente como é que funciona a escolha dos conselheiros, Elenilson. Muito bem, boa noite, Rogério. Boa noite, telespectadores da TV Gazeta. Exatamente, a gente veio aqui nesse espaço para explicar isso para a sociedade, né? Dizer que nós estamos aí num processo já eleitoral do Conselho Estadual de Saúde do Acre. E estamos aí agora na sexta-feira. Será o último dia, amanhã, será o último dia de inscrição das entidades que irão compor o Conselho no próximo pleito. Como é que se dá esse processo? Primeiro, é interessante dizer que candidatos são as entidades do qual, depois de ser eleita for, indica os seus representantes, né? Como, por exemplo, eu represento no Conselho Estadual de Saúde do Acre o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela rancenias, o Mohan. E também é presidente, no caso. E também estou presidente do Conselho, né? Então, o Mohan, na eleição passada, conseguiu ter votos o suficiente para estar entre as duas entidades do segmento usuário, que já vou explicar um pouco isso. E aí, no caso, me indicou naquela ocasião para se tornar conselheiro, né? Então, indica o conselheiro, a pessoa que vai ser conselheiro. A partir daí, através de um decreto governamental, a gente passa a exercer a função de conselheiro. Após esse processo, agora é interessante dizer que nós estamos no primeiro mandato em que foi eleito uma mesa diretora, sendo que esse mandato que vai finalizar de conselheiro é de três anos, porém, da mesa diretora é de dois, que até o ano de 2013, a presidente do Conselho ainda era, então, secretária, doutora Sueli Mello. Ou seja, secretário de Estado, era nato, presidente do Conselho. Com a mudança da lei, aconteceu aí a primeira eleição da mesa diretora, né? Composto de quatro membros, sendo eu, na qualidade, como presidente. Finalizando esse mandato agora, no próximo pleito, quando as entidades forem eleitas, vão indicar seus conselheiros. E aí, após a indicação dos seus conselheiros, o próximo passo é a eleição da nova mesa diretora do Conselho, que irá conduzir o conselho. Como é que funciona? Porque aí as entidades que representam a sociedade são escolhidas, têm assento, mas aí tem a escolha do presidente. Isso, aí são dois processos, né? Primeiro acontece o processo de eleição das entidades, que é do qual a inscrição que a gente está se referindo. Ou seja, até agora, amanhã, às 18 horas, as entidades poderão, digamos, se inscrever para concorrer ao pleito. Digamos aí, são 24 assentos no Conselho, sendo desses 24, 12 pelo segmento usuário, 6 pelo segmento trabalhador e 6 pelo segmento gestor. Compondo aí, é uma quantidade de conselheiros, de 24 conselheiros titulares e mais 24 suplentes. Após esse procedimento da eleição das entidades e a indicação dos conselheiros, acontece a eleição da mesa diretora, que já é dentro do corpo, ou seja, da composição do conselho, né? E por votação também? Por votação. E aí pode ter uma chapa, no caso, quando a gente concorreu, era uma chapa única, que teve toda uma articulação nesse sentido, né? Mas também pode ter duas ou até mesmo três, desde que a chapa esteja em paridade, ou seja, que respeite a paridade conforme preconiza a nossa lei estadual e também a resolução 453. Sobre o papel do Conselho Estadual de Saúde, que é fiscalizar os gestores, o funcionamento das unidades de saúde. Muito bem. Detalhar um pouco o papel da entidade. Olha, Rogério, na verdade, vai além disso também, né? Na verdade, eu costumo dizer que o conselho, ele é o, digamos assim, o parlamento da SESAC. Na função de conselheiro, nós exercemos uma função pública, porém, sem renumeração, é interessante dizer isso, enfatizar isso, né? Mas uma função pública, onde nós temos o poder de estar, digamos assim, fiscalizando, né? Acompanhando as políticas de saúde do nosso Estado, digamos, aprovando matéria que vem de interesse da sociedade, ou não aprovando, dependendo da forma em que esteja, digamos, a SESAC, envia ao conselho algo que a gente vai, digamos, ter que votar. E aí, passa, tramita pelas comissões que existem dentro do conselho e vai para a plenária para a votação, né? Digamos, a programação anual de saúde, daqui, das políticas que vai ser executada pela saúde do Estado, né? Durante o ano, tem que, deve passar pelo conselho, né? E o conselho dá seu parecer e daí vai, tantas outras coisas também. Agora, uma coisa que não dá para entender, por exemplo, Até a gestão anterior do governo, a presidente do Conselho Estadual de Saúde era a secretária estadual de saúde. Como é que funciona uma entidade que tem o papel de fiscalizar o gestor? No entanto, o próprio gestor é o presidente da entidade. Juridicamente, é impossível de admitir uma coisa dessa. No entanto, era juridicamente possível, só no Acre, né? Não, na verdade, essa realidade ainda existe em parte dos nossos Estados do Brasil, né? Agora, o Conselho Nacional, numa discussão, despertou que isso deveria ter que mudar. E aí, o Conselho Nacional aprovou uma resolução, a Resolução 453, que ela sugere, na verdade, é uma sugestão, passa a ser uma sugestão aos demais conselhos, seja ele do âmbito do Estado e do município, que a sua mesa diretora, ou seja, os seus componentes que irão conduzir os trabalhos do Conselho, seja eleito na plenária, né? Respeitando a paridade do Conselho. E com isso, depois de muitas discussões, muitas lutas, na verdade, né? Porque isso, claro, que tem que ter uma discussão, tem que ter muitas discordâncias para poder chegar no entendimento. No ano de 2013, chegou-se um entendimento que iria mudar a lei do Conselho, que, naquela ocasião, era uma lei de 93, né? De 93, veja bem. Então, aí mudou essa lei e, dessa mudança, mudou a forma, digamos, de presidente. Porque, até então, secretário de Estado era nato presidente do Conselho. Naquela ocasião, estava sendo exercida pela do Conselho. É um contrassenso, porque o Conselho é a entidade responsável por fiscalizar, por sugerir políticas públicas, por aprovar políticas públicas. Mas, enfim, ainda tem outros conselhos, não de saúde, mas em outras áreas, no âmbito da gestão pública, no Acre, que ainda funcionam assim. O principal ente a ser fiscalizado, no caso, o gestor, ele também preside o conselho que vai fiscalizar. Aí, a imparcialidade passa longe, né? Pelo menos em tese. Mas, então, falar um pouco agora do protagonismo do Conselho Estadual de Saúde. Porque a saúde é um tema que não sai da pauta. Com certeza. Todo mundo depende da saúde pública, praticamente, no Acre. 90% da população ou mais. Esse assunto é debatido na sociedade, no parlamento. E o protagonismo do Conselho Estadual de Saúde, mais do que nunca, está sendo cobrado. Sem dúvida. O conselho tem que se manifestar. Então, você como presidente, como é que vê essa discussão sobre o atendimento de saúde? Olha, Rogério, a gente tem tido uma proximidade, nesse quesito, muito boa com a gestão, no tocante, da gente estar dialogando com alguns problemas que surgem. É interessante dizer que nós temos percorrido o Estado, principalmente nas unidades que é gerida pelo Estado, que ficam nos municípios, na intenção de a gente estar, digamos, fazendo os questionamentos necessários. Assim como outros segmentos da sociedade, como a Assembleia Legislativa, o Ministério Público e daí vai. E, com isso, é interessante dizer que nós estamos aí tentando fazer com que a gente possa ver, realmente, a política de saúde ser, digamos, andar da forma que preconiza a lei. Porque a gente acredita que o avanço no SUS, ele está bem avançado na questão lei. Na prática, ainda está muito a desejar. E, no tocante a essa questão da situação da saúde do Estado, a gente reconhece que a saúde do nosso Estado tem que se melhorar muito. Tem aí os nossos gestores que, em certo momento, demonstram muito interesse de melhorar a saúde e questionam, reclamam muito da falta de recurso. Mas, assim, o cidadão, a pessoa que vai em busca do atendimento de saúde, ele não tem que procurar saber se está bom de financeiro ou não. Ou seja, ele tem que ser atendido da forma que tem que ser. Uma das coisas que a gente tem questionado muito a gestão é a questão da espera de cirurgias, consultas, por exemplo, na fundação hospitalar. Aí você vai, se depara com o Herb, que tem lá suas deficiências. Então, assim, no caso, aonde tem, aonde requer que a gente tem que ter posicionamento firme e realmente questionar a gestão, nós estamos questionando isso aí. Eu falo isso com toda firmeza daquilo que eu estou falando. Aonde a gente tem que dialogar para poder a coisa avançar, a gente está dialogando. E aí, é interessante dizer também, por exemplo, Juruá. Juruá, para nós, também é uma preocupação. O hospital de lá, ele é, digamos assim, terceirizado a sua administração. E a gente está acompanhando lá de perto. Tem algumas coisas que a gente está observando. E aí, estamos na discussão de elaboração do relatório situacional da questão lá da unidade de Cuseiro do Sul e de outras unidades do Estado. Ou seja, a gente está ainda, e aí eu posso dizer, com toda humildade, dizer que o Conselho ainda está fazendo esse trabalho com muita vagareza ainda. Claro que a sociedade clama por uma saúde melhor. Então, a gente está ainda muito devagar. Mas a gente acredita que no próximo pleito do Conselho possa vir mais conselheiros capacitados. Não estou dizendo que os que estão não estão capacitados. Mas a gente acredita que precisa dar uma melhorada. Precisa evoluir. E aí, o que a gente precisa, tanto nós, Rogério, como o conselheiro e a sociedade, saber verdadeiramente, entender qual verdadeiramente o papel do Conselho. Então, no caso do Conselho de Saúde, quando sugere políticas públicas, ou quando não aprova determinada política pública que foi implementada de forma equivocada, em linhas gerais, quando o Conselho não é ouvido, qual o poder que ele tem para, de repente, mudar uma situação que não passou pelo crivo do Conselho, procura o Ministério Público, tem poder de executar alguma outra ação mais punitiva? Como é que funciona nesse âmbito? Olha, na verdade, quando se tem uma matéria de discussão dessa natureza, de que, digamos, a plenária julga que está incorreto, e é uma matéria, por exemplo, que ela possa ser aprovada com ressalva ou não aprovada de maneira alguma, quando a gente faz os questionamentos, e aí a gestão estadual não cumpre, se caminha para o Ministério Público, federal, estadual, os outros órgãos de controle, para que possa, digamos, estar tomando também as devidas providências. Agora, é claro que tudo aquilo que a gente se depara, na nossa situação dessa, na plenária, esses conselheiros que aqui ainda estão, a gente adotou uma forma de quê? Dialogando com a gestão, tentando resolver. Obviamente que tem que se esgotar todo o diálogo. Porque a gente sabe também da morosidade na questão dos outros órgãos, não é diferente isso. Então, assim, aquilo que está em discussão no Conselho, tudo passa a ser uma questão de emergência para se resolver. Então, a gente tem que ter muito zelo por isso, e a gente procura conversar, dialogar, tentar buscar saída para a situação, qualquer que seja. Conversei com Elenilson Souza, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Muito obrigado pela vinda, presidente. Rogério, muito obrigado a você, pelo espaço aqui, o pessoal da TV Gazeta, e mais uma vez, reforçando aqui, até amanhã, na sexta-feira, às 18 horas, acontecem as inscrições das entidades que irão concorrer ao próximo pleito do Conselho. Vale lembrar que são 24 assentos, sendo 12 pelo segmento usuário. Qual as entidades do segmento usuário? Essa é a grande pergunta. São aquelas entidades, organização de representação de pessoas, de diversas patologias, sindicatos que não são ligados à área da saúde, nessas categorias, eles podem concorrer pelo segmento usuário, as centrais sindicais, confederações, federações, e tantas outras, digamos, organização indígena, e tantas outras aí. Segmento trabalhador, todos aqueles sindicatos e conselhos que estão, que representam a categoria ligada à saúde. E o segmento gestor também é aqueles órgãos que, digamos, compõem a saúde, ou seja, prestadores de serviço e também a secretaria, digamos. Santa Juliana tem um assento no Conselho pelo segmento gestor, porque é prestador de serviço do SUS no nosso estado. Então é isso, Rogério. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. E aproveitando aqui, mandando um abraço a todos que estão nos assistindo, em especial a minha filha Débora, que está assistindo nesse momento agora. Muito bem. Gazeta Entrevista vai para o intervalo. E a gente volta daqui a pouco. Não saia daí.